Fique registrado! CalFranza apanhou! Que fique registrado! Aí falta fazer o campeão dos salteadores lá, né? Porque eu não fiz ainda. Tem que colocar também acho que pros salteadores atirar a Zagar, que eu não coloquei. Na ficha. Só pra evitar de fazer ficha a parte, né? É o mesmo bicho, só muda a arma, então... Assim, eu sei que os status dele são diferentes no Total Warhammer, mas pra mim... Como mestre, eu vejo que é o mesmo cara, só por uma arma diferente. Que viva a luta, pessoal! Bicho que... Tá, tá. Certo, tja, tja. Ok, tja... Estava também começando a fazer uma Uma tabelinha de D100 Para encontros marítimos Porque não tem Tabelinha de encontros marítimos no livro Pelo menos eu não achei Aí deu uma pesquisada online, tem umas sugestões da galera Teve um cara que Eu pesquisei na internet assim Encontros aleatórios, D100 Para você fazer lá Quando quiser fazer algum random encounter No meio do mar Pesquisei assim no Google Do 1 ao 100, todas as opções do cara A PT era atacada Não tem coisa boa Muitas das vezes a Slash concedida O campeão dos pirantes eles são bons Mas comparado ao que eles eram no Warhammer 2 Do Chaos Light 1 Eu acho que eles estão bem mais fracos Nesse mod de Slash Não sei se é porque foi muito aí que eu joguei com o Chaos Mas em teoria o campeão dos pirantes é para ser mais forte que o Espolido E ele não é Nem ferrando Amorrar a língua seca Coloca aqui E aqui Tem um tremzinho de pessoas Aqui ó Tem um tremzinho de pessoas Roubei duas unidades para mim aqui Abraço Tá Os reforços que estão vindo ali Patético Exaltos e demonetes Exalti demonetes Of Slash Exalti demonetes Of Slash Meus pincelos, pincelos ou pincelos. Mantenha os segredos. Pegue-os! O cara está correndo para o reforço. Patético. O inimigo de Slaanesh! Pegue-se a sensação! O reino de alegria, Caressa! De esta forma! Nosso dança continua. Eu sou irresistível! Pegue-os! Agora! Agora! Guidado pelo fome! Cláudio! Cláudio! Da licença, mas já vou entrando. Famosas frases do campeonato de La Neste. Mestre da dor! Sensação! Me dá força! Mais exaltado! Paco! Gostaria de F сама! Tome a sua! Potem! Estabe-os! C姑ia! O palco! Reste! Neste! Neste! Mestre! Xuliz! Emprimerul! Pintar! Mares! Sube-os! Onde você pensa que vai, Luminarca? Acho que a batalha acaba antes do reforço, vamos ver. Ah, ela só não acaba por causa do tanque a vapor. Tá, guerra do clássico aqui. O que é isso? 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 Apenas isso que eu vou dizer aqui. Vamo ver o que que vai vir agora ai né Tá, o Draper morreu Locomotion Locomotion Mas sobrou uma ainda, Maggie Porque ela ta vivente, esqueci o nome dela, mas ela ta vivente Exaltado, demoníacos É só eu espalhar a palavra agora Maldita árvore que vai proteger eles Maldita árvore que vai proteger eles Nós abrimos Vamo ver o cavaleiro do caos Nós não podemos refusar Se procurarem os esforços e os braços Pelo e desespero Pelo e desespero Porquê Você terminou de assistir aquele Shaman King? Queова da plataforma vermelha É o pangolir realmente Tomas do suffering E aí é um herói relativamente novo Já apareceu Os Eternals Hunters! Os Eternals Hunters! Vou falar para você que eu não gostei do final do Shaman King não, velho. Me senti achando Naruto, o cara venceu o vilão no discurso, aí é foda. Sabe vilão, eu já fui como você um dia. Eu sou o Neuro Sistema! 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 Cara, que nem a Luminar com a música que fura a árvore. Tá louco, muito OP! Dá licença, mas já vou entrando. Revolta o mesmo! Resaque de você! 에서 Todd, estirar! Eu assisti a Thor? O Prince Os Sieges, carrega. Acredita a dor! Lacerá-los! Isso nos ameaça, Lanesh! Cuidado, promete! A dor está em frente! Os pães estão sofrer! Cuidado eles! Não podemos refutar! Os pães estão sofridos! Os pães estão sofridos! Os pães estão sofridos! Os pães estão sofridos! Morra, Capetão! Não podemos refutar! Encontre eles! Muito perto, delectivamente assim! Se depois não dominei o Império, não é possível! Tão incidências que tentam você! O Herald... de Slaanesh! Coloque suas mãos! Grande exclução! O Exército falha para eles vão me buscar! Meu chapéu! Da onde surgiu esses caras? Ui! Tá bom, velho! Vamos lá! É muito legal, velho! É muito legal, velho! O que que será que sobrou desse Exército para mim buscar? É um full stack? Espera aqui! Que já bati em tantos! Um exército todo machucado, velho! Inflatante! We go! Guided by anger! Por onus! Argonic and ecstasy! On the hunt! Seeking still Bear! Yes! Yes! Flow like a worm! Por onus! O emboscador Parece que o emboscador foi emboscado Aos! Opa! Aos! Aos! Opa! Ah é porque tem reforço por isso que eles iam ganhar Isso explica Porque esses airskis sozinhos não ganham não Sibonete de Slaanesh! Os pães de sofrimento! Sibonete de Slaanesh! Não, porquê? Morada de Slaanesh! Para a próxima victoria! Earlyzogen de Slaanes! Parando de Slaanesh! Prêsse%. Seja depravável! Segundo de VIH, Aero! Teste deuta! Os provas? Acabou-se novos correntes! Eu poderia ter correntes! Fleta, Fleta! Para todos! A dor do descanso! Demônios de Slaanesh! Acabou-se na nossa vontade! A dor é de novo! A dor! A tortura! A luta do descanso! A dor do descanso! A dor do descanso! A luta do descanso! A luta do descanso! A luta do descanso! Está pegando a cover na árvore e vai indo! A luta do descanso! Mas o que está fazendo sobre o descanso! E a luta do descanso! Vá inocente! E vai por força! A luta do descanso! A luta do descanso! A luta do descanso! A força da Fleta! A força da Fleta! A força da Fleta! O Ex-Guard está me botando para me matar aqui. É importante que deu para tirar umas baterias de foguete, um exército deles, esse que é um exército de devoto eu faço outro rapidinho. O Ex-Guard! Seguindo sin! Endless! Marauders of Slaanesh! Sin and depravity! Torture, sweet kiss! To the next victory! Tear throats! Marauders of Slaanesh! Acabou, posso acelerar ai. Fiz o que deu. Não vai ser o que deu. Não veio brigar comigo. Não veio brigar comigo. E pior que esse cara que me emboscou, que é esse daqui, né? Ele tá pegando alguma coisa na cidade aqui. Vai entender. Vá entender. Vá entender. Minha senha se abençoe. Que nem louco lá em cima da cidade. Eu vou pegar tudo isso aqui pra vocês perdem bastante tempo. Vamos só correr que nem um louco lá pro meio porque, né? Se a gente pegar a cidade antes deles chegarem... As pães de sofrimento! Exaltados de Dumanets de Slaanesh! Marauders de Slaanesh! Você fica no grupo dos Diabos! Traga-nos de desgraçada! Traga-nos de desgraçada! E você vem pra cá também, hein, Cavaleiro! Encontrando de desgraçada! Traga-nos de desgraçada! Endless craving! Encontrando de desgraçada! Encontrando de desgraçada! o 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 não tem nenhuma opção de esperar os reforços o 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